Fala pra mim onde foi, foi no Jardim Oriente. Mais uma vez, eles rasgaram o lixo que estavam e na rua ali fizeram uma bagunça. Olha gente, Jardim Oriente, a moradora não aguenta mais. Atenção, quem tiver, deixa o zap depois, manda vídeo pra cá que nós vamos achar o dono. Põe no ar. Gente, aqui na rua Benedito Nicaça de Almeida, olha os cavalos rasgando os lixos no Jardim Oriente. Gente, ó, eu tô catando o meu aqui, eu já expulsei eles, foi pra lá, já expulsaram de lá, eles foram pra esquina, agora voltou pra lá. Não tem jeito, a gente expulsa, eles voltam, ó. Não tem condições, não tem condições, todo dia é isso. O lixeiro nem chega, já tá tudo destruído, tudo jogado pro chão. Gente, sem condições. Olha. Gente, olha, dá só uma olhada, não tá em Jardim Oriente. Olha os cavalos ali. Cadê os donos desses animais aí, meu Deus do céu? Né? Olha o povo, como é que fica? O lixeiro, o pessoal que pega ali o lixo, vai passar pra pegar o lixo, coitados. Eles não vão meter a mão nisso, não, os cavalos rasgaram tudo, mano. Rasgaram tudo, tem que colocar no saco de lixo, coloca ali, mas aí, e outra coisa. Mesmo você colocando na lixeira, tá vendo, é alto, o cavalo é alto. Na minha casa, na porta da minha casa, eu vi um cavalo, ele pegou na lixeira, que ele é alto. Né? Então tá aí, gente. Quem tem os animais, pelo amor de Deus, a guarda, depois a guarda municipal vai lá, pega esses animais e leva pro lugar, o dono vai achar ruim. Mas olha só, todos os dias, a moça tá dizendo que o Jardim Oriente, todos os dias, esses cavalos estão ali, ó. E arrebentam tudo. Falar nisso, muito obrigado aí, a moça que confia no nosso trabalho e mandou pra cá. Deixa o nosso zap aqui, o povo ajuda a fazer o jornal. Ô, Sandro, eu quero chegar um dia que a gente não precisa procurar notícia nenhuma. Nenhuma. É o povo que manda pra cá. É, e sim, o Jornal do Povo.